Podia ser melhor, olha o replay da jogada, a calma que ele teve de passar, deixar o Mariano passar pela bola, dar um toque, o Mariano ia atrapalhar ele, ele não bateu, deu mais um toque, olhou para o gol, e aí, mas bateu uma bola perfeita, muito distante do gol, e essa bola entra, um gol a lá Pierre Paulo, maravilhoso.